O caso da borracharia macabra, a perícia técnica do Instituto Médico Legal, minha gente, identificou um dos três corpos encontrados enterrados nesta borracharia no município de Nossa Senhora do Socorro, na Grande Aracaju. As ossadas são de uma mulher de 43 anos, a aparecida. O suspeito dos crimes, o Joinaldo dos Santos, o borracheiro Naldo, ele permanece preso e está preso desde o dia 2 deste mês, quando a história macabra e de terror foi descoberta pela polícia sergipana. Três corpos ainda estão em processo de identificação pelo Instituto de Criminalística, lá no Instituto Médico Legal. Você vai agora acompanhar a reportagem completa na tela do Balanço Geral, amanhã. Eu quero justiça, eu quero que ele fale, que ele fale com minha mãe. Só isso, só isso. Minha mãe não volta mais, eu quero justiça, eu quero. O apelo é de uma jovem que, aos 19 anos de idade, perde a mãe de forma trágica. Maria Aparecida da Conceição, de 45 anos, saiu de casa em um sábado à noite. Era 23 de março deste ano. Desde então, estava desaparecida e foi encontrada há 15 dias no quintal do borracheiro Joinaldo dos Santos da Silva, conhecido como Naldo. De acordo com a polícia, Naldo teria assassinado Maria Aparecida depois que os dois saíram de uma seresta. E ele suspeitou que ela teria tentado roubar o seu pendrive. Além do corpo de Aparecida, outros dois foram encontrados no mesmo local e um outro em uma casa onde o borracheiro morou. Ele confessou que usava um pé de cabra para cometer os homicídios. Desde o dia 3 deste mês, foi iniciado o trabalho de identificação dos corpos. Mas o de Maria Aparecida só foi reconhecido nesta terça-feira. Fizemos exames da arcada dentária, tinha algumas informações sobre tratamento odontológico e também fotografias do sorriso. A família trouxe essas fotografias e nós conseguimos concluir o caso. Durante a tarde, familiares de Aparecida foram ao Instituto Médico Legal para retirar o corpo dela. Revoltados, queriam explicações para tamanha crueldade. A filha da vítima revelou que o borracheiro e sua mãe já se conheciam. Ela conhecia ele há muitos anos, só que não tinha contato com ele, não. Muito tempo que ela não tinha contato com ele. Aí, encontrou com ele lá, foi isso. Uma dor muito grande. Perder ela e os filhos dela ficarem sem mãe. O que a família quer neste momento? Quero justiça, que a justiça seja feita. Depois de uma tarde inteira de espera, a família terá que aguardar mais um pouco para sepultar com dignidade o corpo de Maria Aparecida. Como a liberação só foi feita no final da tarde, o sepultamento precisou ser remarcado para essa quarta-feira. Informações obtidas com exclusividade pelo jornalismo da TV Atalaia apontam que o borracheiro, antes de matar as vítimas, as torturava. E as executava sempre com pancadas na cabeça. Ou seja, de forma muito semelhante. Dos quatro corpos enterrados por ele, três permanecem aqui no IML sem identificação. Para dois, a polícia trabalha com possíveis nomes, que seriam de dois vizinhos do Naldo. O seu José Batista e o Denilson, conhecido como Batoré. Temos dois nomes para as outras vítimas, né? E desses três corpos que estão esqueletizados, dois têm um suposto nome. Então, uma família indicando esse nome. Nós já entrevistamos essa família e estamos nesse processo de coleta de informações, de exames. Hoje mesmo nós vamos atender uma família para pedir esses documentos, prontuários médicos, odontológicos, fotografias, radiografias que ele tenha feito, para fazermos a comparação, né? Porque o método de identificação é sempre comparativo. Nós precisamos dessas informações do indivíduo em vida para comparar com os achados no corpo. No dia 2 deste mês, a polícia civil prendeu o borracheiro Joinaldo dos Santos da Silva em sua residência no conjunto Marcos Freire II, em Nossa Senhora do Socorro. Ele confessou que matou e enterrou quatro pessoas. Uma delas seria do vizinho do borracheiro, que morava a menos de 15 metros. A outra também morava nas proximidades. A quarta vítima é outra mulher. Para a polícia, é forte a suspeita de que tenham outros corpos ainda enterrados. Este caso ainda segue em investigação, como você acabou de notar aí ao final da reportagem do Leonardo Barreto, falando exatamente sobre a procura e também o trabalho de identificação das outras três vítimas até então confirmadas, que foram desenterradas as ossadas do quintal da borracharia localizado lá em Socorro. Amanhã, completam aí duas semanas, desde quando este fato que abalou a sociedade sergipana, por causa da atrocidade, por causa da barbaridade em que os crimes foram cometidos. Ainda de acordo com a investigação policial, motivos torpes levaram o borracheiro Naldo a ter cometido esta série de crimes. Crimes este, no caso da dona Cida, ela estaria tentando pegar o pendrive dele e ele acabou violentando e executando esta mulher com o pé de cabra. Está vendo aqui as imagens? Coloca aí, produção, porque é um caso que chama muita atenção. Inclusive, ainda hoje, aqui no Balanço Geral, amanhã, a gente vai voltar a falar sobre este assunto, porque tem aí o planejamento da família para enterrar hoje os restos mortais, os ossos da Cida, que está aparecendo aí agora na sua tela. Esta mulher que, segundo a investigação da Secretaria de Segurança Pública, através do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, da Polícia Civil Sergipana, esta mulher foi uma das vítimas do Naldo Borracheiro, que é este aí que aparece na sua tela. E, como eu disse anteriormente, ele permanece preso à disposição da Justiça e também da investigação policial. Vem pra cá! E, como eu disse anteriormente, ele permanece preso à disposição da Cida.